Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Blue Bomber falando. Começou um episódio de série de Mega Man Maker e continuou aqui com a nossa semana de Halloween. E essa fase vamos jogar uma fase aqui que um inscrito fez. Não mandou, na verdade, não. Porque essa fase, a fase que o inscrito Xunifa mandou, não ele mandou, na verdade, ele também achou um conhecimento como o Triple X também. E ele não mandou, na verdade, eu estava procurando a fase de Halloween e eu acabei achando a fase dele. E estava uma fase boa. Então vamos ver aqui também, né? O que fez a fase ficar aqui tão legal. Legal, olha que começou com a arma do Blue Bomber. Mas eu mantenho o tiro em múltiplas direções. E mantenho o clima de festa, talvez? Pelo menos que só essas bolsas ficam só no cenário, senão nos limita o seu estudo. Como essa pessoa começa a tancar a engine depois de um certo tempo? Tem uma coisa que você está fazendo, é alagado. Qual a coisa que você está fazendo, é alagado? O que é isso? Eu vou falar se por algum motivo ela tá pesando pra caramba. Sério, porque o mais sentido que você faz foi travamento, as vezes que eu testei ela. Ok, quebra-cabeça legal. É uma legal de fazer o teto que sobe dessa. Mas eu perguntei que nem dá pra saber direito qual é a avó. A altura segura. Ah, merda. Merda. Ah! Caramba, você tá lagando muito! Vamos lá. Eu tenho só a altura certa, essa parte chata. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um abração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.